A seguir, Caminhos da Cultura, com Beliza Ribeiro. Patrocínio, Live e Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro. Os Caminhos da Cultura desta sexta-feira passam pelo mundo da música. No sul do estado, um projeto acaba com o tempo ocioso das crianças e adolescentes e forma verdadeiros artistas. A jornalista Beliza Ribeiro foi descobrir o talento e a dedicação que existem atrás de cada instrumento. Os Caminhos da Cultura nos trouxeram a Barra Mansa, que começou a ser povoada no século XVIII, de quando data esse prédio. Construído em 1764, hoje funciona como um centro cultural. Abrigar a cultura em prédios antigos e preservados se tornou uma tradição em Barra Mansa. Assim aconteceu também com a estação ferroviária. Ela se tornou estação das artes. Dois jovens de 16 anos são um exemplo de como a cultura está cada vez mais presente na vida de Barra Mansa. Qual é o sonho, onde é que você quer chegar no palé? Ser reconhecido pelo merecimento. Eu quero, sei lá, teatro municipal, quem sabe Bolchões. Caio e Bruno fazem parte do projeto Dança e Magia, com aulas gratuitas de dança clássica e contemporânea e história da dança. O projeto Música nas Escolas começou com 600 alunos há sete anos. Hoje são mais de 22 mil participantes em todas as escolas do município. Maestro, o que o senhor destaca de mais importante nessa trajetória? O conteúdo sócio-educacional que o projeto desenvolve. Mais do que formar músico, de ensinar o garoto a tocar um instrumento, é transformá-lo num cidadão de bem, preparado para conviver em sociedade, conviver no trabalho, desenvolver habilidades novas. Acho que esse é o conteúdo mais importante do projeto. A gente fica apaixonado pela música aí. O Jornal do Rio termina aqui. Mais notícias no twitter.com.br Band Barra Mansa. Fique agora com o Jornal da Band e uma ótima noite para você.